Olá pessoal, estamos aqui na região das hortas, aqui da cidade de Aquiraz, localidade conhecida como Tongaíra. Vamos trazer para vocês aqui um pouquinho da cultura da horta, como é que funciona aqui, a plantação de cheiro verde e outras verduras e hortaliças aqui na região. Vamos lá, vamos fazer um passeio aqui por essas hortas hoje. Vem comigo! Aqui é o lago de onde sai a água para irrigar as hortas. Fica aqui a bomba, a bomba aqui, a bomba aqui de puxar a água, a bomba de 5 CV, aí ali vai o torçal, tem uma válvula ali dentro, aqui vem a bomba de 5 com esse cano de 75 milímetros aqui. Aí vamos aqui fazer um tour pelas plantações, começando já aqui com a plantação de batata. Aqui é plantação de batata, são vários produtores associados aqui. Aqui é uma roça de várias pessoas, cada uma tem a sua parte aqui, cada uma tem um dono. Aqui é plantação de feijão, aqui é o coentro, já nascidinho, bem nascidinho aqui o coentro. Aqui tudo é coentro, ali está sendo preparado para plantar coentro também. Vamos para cá onde já tem umas plantações maiores aqui, cebolinha, coentro e outras coisas mais. A explantação de batata também aqui, aqui na margem desse córrego, tem um córrego aqui, ali é cana. Ali é uma carreira de cana, né? E bem aqui, aqui é batata também, a explantação de batata. Vamos para cá, vamos ver aqui. Mais, aqui é cebolinha, cebolinha aqui. Aí entre um canteiro e outro eles plantam os pezinhos de mamão aqui, o mamoeiro, para aproveitar a irrigação. Aqui é um pé de abóbora, aqui alguns pés de abóbora, nessa linha. Mais mamoeiros. Aqui é o coentro, né? O cheiro verde, coentro. Aqui mais cebolinha. Cebolinha aqui. Vamos ali para frente. Localidade Tongaíra, município de Aquiraz, Ceará, Brasil. Aqui fica a 30 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza. Aqui é mais cheiro verde. Vocês estão vendo aí. Você que acompanhou o canal Cultura Roceira. A gente sempre traz aí essas informações sobre o trabalho no campo, o trabalho na roça. Se você está gostando aí, deixe logo o seu like. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal para ajudar o canal a crescer. Aqui é plantação de feijão. Tem umas... Algumas baijas aqui. Beleza? Feijãozinho verde com machixe, com queijo, né? Com bacon, é uma beleza. Aqui mais cheiro verde. Bastante cheiro verde. Aqui os canteiros sendo preparados. Aqui tem um rapaz trabalhando ali. Dá palavrinha com ele aqui. Vai ter o nome? Gerson. Gerson? Gerson, qual é o trabalho que você está fazendo aí? Entre um anterior, estou fazendo uma vala. Para que é isso aí? O beral, quando sai o estrum. O beral para o estrum não sair. Quando irriga, né? Quando a goa, o estrum tende a descer, né? É. E tendo o beral aí, não sai, né? Não solta. Demora muito depois que planta, dá o cheiro verde. Quanto tempo? Quantos dias? Quanta dias. Quantos? Quarenta. Quarenta dias. É bom, né? Rapidinho o dinheiro chega, né? E essa época está bom de venda? Como é que está? Está mais ou menos. Mais ou menos. Está normal. Chovido muito no Ceará e tal. Está. Qual é a sua idade? Dezenove. Dezenove, ah. Mas você trabalhou nisso desde que começou a trabalhar? Oi. Estuda? Estudo, mas para que está coletando aí, estou fazendo mais não. Ah, não. Mas terminou o ensino médio? Não. Acabar esse ano, mas... Mas quer terminar? Não quer ficar para sempre na enxada aí, não, né? Não quer não. Tem futuro não, né? Só na enxada? Tem não. Alô, Gerson. Obrigado, viu? De nada. Dá uma olhadinha aqui, outros canteiros aqui. Está aí o Gerson. Rapaz trabalhador. Você é um. Canal Cultura Arroceira. Entra lá na internet, viu? Deixa lá o like, se inscreve. Canal Cultura Arroceira, viu? Mostrando aí as coisas da roça. Para a galera do Brasil e do mundo. Você conhece o seu avaliador, você? Sou não, sou não. Só filmando aqui. Ok, aqui tem mais cheiro verde. Sou irmão do Arialdo. É? É. Pro Procurar o Arialdo ali, mas ele não estava, eu vim filmar aqui. Tem mais cheiro verde aqui. Aproveitando aqui a viagem para não perder, né? Como é? A couve. Ou a couve, né? O filme ali é a couve, né? Beleza. Aqui mais cheiro verde. Aqui mais cheiro verde e cebolinha, né? Cebolinha e coentro, né? A maior parte aqui do... A plantação é isso. Aqui mais feijão. Feijão não. Aqui é quiabo, né? É quiabo ali e feijão aqui. Isso. Muito bem. Para cá, nós vamos pegando aqui. E a irrigação vem de longe aí, ó. Lá de onde a gente veio, daquele córrego. Lá para cá dá uns 200 metros e a irrigação vem lá para cá. Como eu falei para vocês, são vários donos aqui. Cada um tem seu pedacinho. Agricultura familiar, né? Basicamente, a agricultura é para... É uma família que trabalha, ou duas ou três pessoas. Às vezes, só o dono mesmo. São pequenos produtores. Feijão verde aqui. Mais feijão, né? Plantação de feijão. E ali eu vou pegar a couve, que o Gerson... O Gerson falou que tinha couve. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na... Olhadinha aqui na couve. Pronto. Aqui é a plantação de couve. Pé de couve já está bom de colher, não está? Quase bom. Pronto. Fala aqui com meus amigos aqui que estão... Estão aqui quase na hora do almoço já. Estou achando que já estão querendo almoçar ali. Estão na sombra ali. Estão filmando aqui, pessoal, para a internet aqui. Reportando aqui sobre o... A cultura do cheiro verde, né? Olhei aqui para vocês aqui para saber como é que é. Qual é o seu nome? Francisco. O seu... José é o Carlos. O José. O José é o seu Carlos. Olha o Carlos ali, rapaz. Ele é o Carlos, irmão do Maninho, né? Pessoal, essa é a cultura de cheiro verde. O Carlos se vicia, né? Começou, não sai mais. Carlos, está desde o menino, Carlos? Desde... Dezoito anos. Aqui para o Carlos. Cadê para eu falar com o Francisco? Sim, Carlos. Quantos anos? Dezoito anos na área gripe. Dezoito anos, só cheiro verde? Só cheiro verde. Pronto. Aí é cheiro verde, é... É o cheiro verde, a couve, é o pimentão em breve, a cebolinha, aí vem o feijão, né? Também, né? Está mistura tudo. É, mistura, né? E dá para ganhar até bem? Meu filho, há no momento não. Não. Tem a época boa? Tem a época melhor, é a época do inverno, que é o cheiro verde mesmo, né? Entendi. Agora, no momento, a gente está mudando de ingrediente para poder sobreviver e curtear um que está... Uma couve cobre a outra. Não cobre a outra. Por isso tem a couve aí. Pronto. Tem a couve, aí tem o feijãozinho verde. Tem o feijãozinho verde. Eu vi ali que tem a batata ali embaixo. É, o quiabo também. Quiabo. Né? Que em breve vai chegar. Porque geralmente nesse período agora de verão, é um período que a despesa para a gente só tem a crescer. Uhum. Mas o lucro diminui. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí no inverno o lucro... Já, no inverno, se você levar a sorte, também dependendo de uma terra boa, fértil, aí você consegue até melhorar a situação. Aí também tem a surpresa da chuva, às vezes chove demais, né? Às vezes chove demais, também queima e tal. Às vezes queima. É um segredo esse negócio. É um segredo. Aí em termos de relação da cultura, que para nós em cheiro verde aqui, geralmente ninguém ganha dinheiro, a gente trabalha porque ama aquele trabalho que a gente está exercendo. Porque também não tem outra coisa para fazer. Meu irmão sempre disse que vicia, o cara entrou não sai mais, né? Isso, não sai mais. Outra, nós não temos incentivos de prefeitos, nem pessoal da EMATES, nem de vereador e nem tão pouco presidente de república. Nós não temos incentivo. É sozinho? Sozinho. Se a gente tiver dinheiro, o adubo não rende fiar. É dois mil a carrada do adubo. Dois mil? Fiar. Chegou, tem que ter o dinheiro. A semente é no dinheiro. Veneno, para você usar um tipo de veneno fértil para melhorar as plantas, tem que ter dinheiro. Aí vem mangueira. Tem que ter o dinheirinho para começar, né? Tem dinheiro para começar, tem problema de motor, tem energia que é cara. Meu filho é antes. Então é uma luta árdua. É uma luta árdua. Pronto. Agora, qual o incentivo dos homens lá de cima, do poder? O pescador parou aquela pesca, tem cesta básica, tem um salário, não é verdade? E nós temos o quê? Segura o safra, você não recebe não? Nunca. Recebe não? Nunca recebe o segundo safra. E outra, o segundo safra também não cobre o cheiro verde. Ah, não, né? Não é para cumprir. Aí quer dizer que quem planta o cheiro verde não pode se inscrever, não, né? Não, eu estou sabendo que só para feijão, lido, outras coisas assim. Outras culturas. Outras culturas. Valeu, Carlos. Agradecemos aí pelas informações, viu? Obrigado aí. Inclusive, no próximo domingo, vai ter uma reunião aqui no Picão, só com os sorteiros, já discutindo já com o prefeito e o vereador sobre essas demandas. Pronto. Porque aqui a Matesa aqui está abandonada. E nós vamos querer fazer um, trazer até a Matesa para cá, para o Picão, para deixar mais próximo para a gente aqui, né? Pronto. Para ser secretário e tal, né? A união faz a força, né? A união fazendo a força. Valeu, Carlos. Falou, filho, um abraço. E o Francisco aqui, mesma história, não é, Francisco? Tudo que o Carlos falou aí é o que você ia falar também, né? É a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. E é o José. José também é dono de horta ou é trabalhador do Carlos? Ele é trabalhador. Trabalhador. Francisco também. É o... Os dois são trabalhadores do Carlos, né, Carlos? Não, não. Ele tem uma horta. Ah, Francisco tem a horta dele. É. Meu irmão também tem uma horta aqui, vocês sabem, né? O Erialdo está ali, eu fui ali falar com ele, não achei ele. O irmão do Erialdo, né? É, resolvi falar aqui. Como é, Carlos? O Erialdo está chegando aí, o Erialdo. É, tá, né? O Erialdo aí também tem levado uma pia abedonha, né? Tem, tem, tem. O cheiro verde. O cheiro verde, tudo, tudo, tudo. Aí se sai, se Deus quiser. Porque, meu filho, o negócio é sério. Vai. É sério, só, olha, o cabo do trabalho é doente. O cabo do trabalho é todo o jeito, mas tem que estar ali, porque se você não estiver ali... Tem que ter coragem e sangue no olho, de fé em Deus. Exatamente. Não. Não vai não. O Erialdo é cabo trabalhador, viu? O Erialdo é. Desenrolado. O Erialdo é que sai daqui seis horas da noite, é... Seis horas do dia, vai ser da noite, é assim, domingo a domingo também. Não tem domingo, não tem feriado. Não, não. Não tem rato. Aqui não tem esse negócio de você ir pra tomar um banho, curtir um gorro, não sei por onde, porque se você fizer isso, acabou essa hora. Valeu, Carlos. Obrigado, irmão. Falou, meu filho. Um abraço. Um abraço, Francisco. Valeu, meu filho. Valeu, José. Valeu. Acesse na internet lá o canal Cultura Roceira, viu? Cultura qual o canal? Cultura Roceira, canal, é. O nome do canal é Cultura Roceira. Isso, no YouTube. No YouTube, né? Viu? Bota lá que vai passar essa entrevista aqui de vocês, viu? Pronto, ótimo. Um abraço. Um abraço, meu Deus. Tudo bem, gente. Então, aí foi o nosso trabalho aqui. Pegando aqui o Menino das Hortas, mostrando pra vocês aí que não conhecem, vocês até de fora do Brasil, né? Pessoal de fora do Brasil que não sabe como é que funciona a questão da agricultura aqui no nosso país. Como vocês viram aí, a agricultura é muito sofrida aqui, é muito massacrada, né? Incentivo fiscal é bem pouquinho, às vezes nem tem. E tem todas essas dificuldades aí que o meu amigo Carlos falou. Mas, com fé em Deus, vamos em frente, né? Um abraço. Um abraço. E aí, Ariadna? A Ariadna chegou aqui, velho. Daqui o Ariadna chegou. Tava falando nele, né? A Ariadna. Daqui o Ariadna, meu irmão. Tava filmando aqui o Menino da Horta aqui, contando a história da Horta como é pra botar no canal do YouTube. No Brasil, no mundo. Ver vocês aí, esses batalhadores aí, trabalhando pela vida. E aí, o Carlos falou ali que as dificuldades são grandes, né? Trabalhador sócio, tiver muito coragem, né? A dificuldade não tem que acabar, não. Acaba, não. Mas vai dar certo. Aí, tu são bateria aí? É, bateria pra botar no motor. Ah, pro motor. Ninguém aguenta mais pra pagar a gasolina. A energia, cara. Aí, motor a óleo. Tem a bateria. Tem a bateria. Então, felicidade aí pra todo mundo. Mas não pro canal. Canal Cultura Roceira, no YouTube. Viu? Eu já falei com o Jefferson, não. É o... Ah, o Carlos. Não, ele aqui que eu falei com ele. É o Gesso. É o Gesso, o Carlos, o Francisco, o Zé e o Ariel. Inscreve lá no canal, deixa o like. Vamos mostrar aí o Aquiraz, o Ceará e o Brasil pro mundo, né? É, sim. E aí, sim.